Olá! No vídeo de hoje, 10 dicas para você sobreviver aos 3 primeiros meses do bebê. Bom, se você não é mãe de primeira viagem, você já sabe que um período bem complicado depois que a gente tem filhos é o período dos 3 primeiros meses de vida. Minha opinião é que realmente este é o maior desafio depois que a gente tem filhos, tá? Pra mim foi um período muito difícil com os meus dois filhos, com o Léo e com o Caê. Eu achei que eu fosse enlouquecer nos 3 primeiros meses, principalmente quando é o primeiro filho, né? É bem complicado. Então o que eu fiz? Eu reuni uma série aí de dicas que vão te ajudar nesse período a você organizar a sua rotina, organizar a sua cabeça, organizar as coisas pra você não pirar. Vou dizer pra vocês, no meu primeiro filho eu dei uma boa piradinha. No segundo as coisas foram mais fáceis porque eu já tinha essas dicas aqui comigo. Mas antes de eu partir pras dicas, eu quero fazer um pedido rápido, mas muito importante pra mim, que é você curte o canal Macetes de Mãe, você acompanha os meus vídeos, eles são importantes pra você? Se isso é uma realidade, por favor, deixe seu like aqui, comente aqui no vídeo, qualquer coisa que você quiser. Adoro esse canal, amo esse canal, continue qualquer coisa que você quiser. Me manda um beijo, uma carinha, o que você bem entender. Ou compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Assista o vídeo, veja se ele é legal mesmo e compartilhe com outras famílias. Quanto mais você interage, mais o YouTube vai mostrar pra você o meu conteúdo, assim você não perde nada. E mais o meu conteúdo chega a outras famílias e pode ser útil a outras famílias como é para a sua, tá bom? Então por favor, dê uma ajudinha aí, eu agradeço de coração. Dica número 1, faça um pequeno estoque daquelas coisas que você sabe que você vai precisar ao longo aí da sua rotina com o bebê. Três primeiros meses de vida do bebê. A gente acha que vai sair da maternidade com o bebê e que a vida vai continuar exatamente como era, né? A gente vai pegar o bebê, a gente vai passear com o bebê e vai tá tudo bem, vai tá tudo tranquilo. A verdade é que é um caos, tá? No início, eu não quero assustar ninguém. Mas é bem difícil no início, você vai ter trançada, muitas vezes você vai dizer Pelo amor de Deus, eu não quero sair de casa por nada desse mundo, eu quero dormir. E aí o que acontece, é importante que aqueles itens que são de primeira necessidade, você tenha um estoquezinho deles em casa. Que itens são esses? Os itens de higiene pra você e pro bebê, então aí desodorante, shampoo, condicionador, hidratante, lenço umedecido, fralda. Tenha um estoque em casa porque você não pensa assim É complicado. Tenha um pequeno estoque. Se possível, tenha um estoque de comida congelada. Não tô falando de comprar comida congelada no mercado, que às vezes não é muito saudável, né? A gente sabe. Mas de você às vezes preparar com antecedência uma comida e deixar congelada. Ou de alguém da família que cozinha bem, você pedir uma ajuda. Poxa, produz aí, né? Umas comidinhas pra mim, mamãe. Produz aí pra minha tia. Produz aí, irmã. Vamos fazer juntas, vamos congelar. Deixa esse estoque em casa porque às vezes você não vai tá afim, tá? Você não vai tá afim de parar o seu dia. Pra cozinhar. Ou às vezes não é nem tá afim. Você não consegue. Você não tem tempo. Você tem que beber demanda o dia inteiro. Então deixa umas comidas prontas, saudáveis, congeladas. E se possível, tenha também contatos aí, né? De serviços de tela entrega que você gosta. Deixe cadastros prontos, né? Em sites de farmácia e de supermercados. Com listas prontas pra às vezes você só dar um clique. O mercado vem e já te entrega tudo. Então tudo que você puder facilitar antes. Deixando congelado. Deixando o estoque em casa. Ou já deixando cadastros prontos, né? Em sites que fazem venda online. Inclusive até listas prontas já. Isso vai te ajudar muito depois. Porque aí depois com um cliquezinho, com uma ligação. Você já faz a compra e facilita a sua vida. Dica 2. Se você tem ajuda em casa de uma funcionária que vai te dar um help. Ou seja nos primeiros meses. Ou é alguém que te ajuda sempre. Deixe, né? Uma agenda de atividade já organizada. E de preferência também um cardápio. Porque é o seguinte. Depois que você chegou em casa com o bebê. Você vai estar com a sua cabeça, gente, a mil. E só pra vocês terem uma ideia do quão maluca a gente fica quando a gente chega em casa com o bebê. Quando eu cheguei em casa com o Léo. O meu primeiro filho. Eu cheguei com o bebê conforto, né? Ele deitadinho dormindo dentro do bebê conforto. Eu entrei dentro de casa e eu me perguntei. Onde eu coloco este bebê conforto agora? Porque o bebê tava dormindo. Eu não queria tirar ele do bebê conforto. Eu não sabia se eu botava em cima do sofá, se eu botava em cima da mesa, se eu botava dentro do berço, se eu botava em cima da minha cama. A gente fica bem perdida, gente, no início. Porque é uma realidade nova. E não é só porque é uma realidade nova. É porque a gente quer acertar em tudo. A gente quer fazer tudo muito bem feito. A gente quer cuidar da melhor forma possível. Então a nossa cabeça tá tão focada no bebê. Que todo o resto fica uma bagunça. A gente não tem energia suficiente, né? Dentro do cérebro pra pensar em tudo. Então se você já puder deixar organizada a agenda. Ah, na segunda-feira a funcionária faz isso. Na terça aquilo. Na quarta aquilo. Ou se sua mãe te tá na sua casa te ajudando. Quem estiver lá, já deixa uma agenda pronta. E diz assim, cada dia são essas as atividades. Pra que a pessoa não venha toda hora te perguntar. Hoje eu faço o quê? Hoje eu faço o quê? E um cardápio também. Se você não precisar deixar tudo congelado antes, né? Porque na primeira dica eu falei, deixa a comida congelada. Mas se você tiver ajuda, a pessoa puder cozinhar todos os dias. Deixa um cardápio pronto. Pelo menos por um mês aí. Pensa num cardápio simples. Deixa tudo escrito. Por quê? Porque essa pessoa não vai todo dia te perguntar. Ai, cozinha o quê hoje? Cozinha o quê hoje? Ah, a pessoa vai lá, olha na lista. Já tem tudo pronto. E facilita as coisas. Até porque com base nesse cardápio, já dá pra própria pessoa ou pro seu esposo. Enfim, pra quem estiver te ajudando. Fazer a lista do mercado e comprar tudo de acordo com esse cardápio. Então ajuda bastante também essa organização de agenda e de cardápio. Outra dica. Tem algum aplicativo ou algum brinquedo que reproduza sons que os bebês costumam gostar de ouvir para dormir? Nos três primeiros meses, gente. Quanto mais o bebê dormir, melhor para todo mundo. Melhor para o bebê, para a saúde dele, para o bem-estar dele, para o crescimento dele, para o desenvolvimento dele. E melhor para você, que vai ter tempo para descansar também ou para cuidar de outras coisas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o possível para que esse bebê durma bem. Uma dica é, baixe aplicativos no seu celular, no seu iPad, no que quer que seja, com aqueles sons que os bebês costumam gostar de ouvir para relaxar e dormir. Que sons são esses? A gente costuma chamar de barulhos brancos, né? Ou de sons brancos, ou de white noise, que seria em inglês o nome. Que são o barulho de útero, que é um... É um barulho que imita o som que o bebê estava acostumado a ouvir dentro da barriga. Então dentro da barriga tem o barulho do útero, tem o barulho da corrente sanguínea, o barulho da placenta, tem o barulho dos órgãos funcionando. Então esse barulho meio esquisito, que para a gente é esquisito, para o bebê é um som super natural. Ele escuta esse barulho e ele relaxa. Então tem muitos aplicativos que você pode colocar lá, som de útero, som de cachoeira, som de rio, som de chuva. E inclusive, som de máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, som de secador de cabelo, de lavadora de louça, que para a gente são barulhos bizarros. Ajudam muito o bebê a relaxar. Então eu não estou mandando ninguém ligar um secador de cabelo na tomada, ou deixar a máquina de lavar ligada para fazer barulho, porque é totalmente desnecessário. Tem aplicativos que simulam esses sons, ou tem brinquedos que imitam um elefantinho, que imitam uma ovelhinha. E você deixa ao lado do bebê, eles imitem esse som, ajudam o bebê a relaxar e a dormir. O bebê relaxado dormindo é mãe relaxada e descansada. Ai gente, outra dica maravilhosa que eu usei demais com o meu segundo filho e salvou minha vida. É você usar um canguru ou um sling para o bebê estar com você, estar junto de você, relaxar, dormir e você conseguir também fazer suas coisas e respirar. Então o que acontece? O meu primeiro filho, eu não tive a prática de usar sling nem canguru, mas eu resolvi utilizar com o meu segundo, com o Caê. Eu utilizei o sling, eu costumava botar o Caê deitadinho aqui na minha frente, todo enrolado, num wrap sling, foi o tipo de sling que eu escolhi usar. Tem outros tipos de sling, tem um sling que é tipo uma redezinha, que você coloca o bebê dormindo dentro. Eu usei o wrap sling, tem inclusive, eu vou colocar aqui a foto, uma foto para vocês darem uma olhada de como é. E o que acontece? A partir do momento que o bebê está dentro do sling, está grudadinho na mamãe, está sentindo o cheiro da mãe, sentindo o calor da mãe, ouvindo o barulho do coração da mãe, ele sente como se ele estivesse quase dentro do útero. Aqui entra, inclusive, a questão da teoria da esterogestação, convido vocês a assistirem esse vídeo, que diz mais ou menos o seguinte. Quanto mais a gente puder simular aqui fora, o ambiente que o bebê vivia dentro do útero, principalmente nos 3 primeiros meses de vida, melhor para ele relaxar, descansar e dormir. Então um sling, ele muito mais até que um canguru, faz com que o bebê se sinta dentro do útero da mãe. Canguru, se você for usar com um bebê antes de 3 meses de vida, acho que até antes de 6 meses de vida, é muito importante que seja um canguru ergonômico. Então não pode ser qualquer canguru, porque se você usar qualquer canguru, o bebê vai ficar com a posição da perna errada e pode até prejudicar o seu desenvolvimento. Eu pesquise sobre isso, não tenho vídeo aqui no canal falando sobre o canguru, não tenho nenhum vídeo aqui explicando, mas se vocês terem uma pesquisada, vocês vão encontrar. No blog Macetes de Mãe tem um post onde eu falo sobre isso. Então a minha dica é sling, tá? Eu utilizei a posição wrap, eu fiz a amarração wrap sling, então o bebê caiu, ficava bem grudado em mim. E isso acalma o bebê de uma forma que vocês não imaginam. E aí você tem o quê? Mãozinhas livres. Você pode fazer o serviço da casa. Eu trabalhava muito, eu sentava e trabalhava, escrevia, fazia posts por Macetes. Então pra mim foi super útil o sling e eu indico de coração, eu acho que salva a nossa vida nos 3 primeiros meses de vida do bebê. Gente, outra dica que é salvadora de vida, tá? Que é, descubra o jeito que o seu bebê mais gosta de dormir e aí repita isso. Então o que que acontece, gente? A gente aprende, a gente lê, né, quando tá grávida, que o ideal é colocar o bebê pra dormir no berço acordadinho, pra ele relaxar e já acostumar a dormir da forma certa. Isso é o ideal, eu concordo plenamente. Se a gente vivesse no mundo ideal e se eu pudesse simplesmente pegar o meu bebezinho acordadinho, colocar ele no bercinho dele e ele dormir sozinho, maravilha! Que sonho! É, era o que eu gostaria de fazer. Inclusive eu sempre tentei, né, a minha primeira opção foi essa. Eu sempre tentei, sempre comecei pelo certo. Agora, se o bebê você bota acordadinho no berço e aquele chororô e leva horas pra dormir, fica irritado e passa a hora de dormir, aí, gente, não funciona. Então a gente precisa fazer o quê? A gente tem que jogar a nosso favor. Nos três primeiros meses de vida, preste atenção em qual é a forma que o seu bebê mais gosta de dormir e aí repita isso. Digamos que o seu bebê tenha a pior forma possível de dormir, que é de pé sendo embalado. Você de pé, embalando o bebê pra dormir. Não é bom pras suas costas, não é muito prático. Uma alternativa é você sentar numa cadeira de balanço, que você consiga botar o seu bebê no colo, balançar com ele e fazer ele dormir. Ou você descobre que não. O bebê gosta de dormir no carrinho. Você coloca no carrinho, empurra o carrinho e ele dorme. Beleza! Nos três primeiros meses, faça uso dessa técnica. Ou se você descobre que ele gosta muito de dormir no wrapsling, utilize o wrapsling, descubra como ele dorme melhor. Nesses três primeiros meses, faça uso disso. E depois, aos poucos, você vai migrando pra forma ideal de fazer o bebê dormir. Isso vai te ajudar bastante, tá? Porque o bebê precisa dormir nos três primeiros meses. E depois a gente consegue, sim, adaptar a rotina dele, adaptar o hábito, pra que ele durma da forma correta que é no bercinho. Tenho aqui no canal algumas dicas de vídeos pra vocês assistirem, que fala sobre essa questão do sono. Um dos vídeos que eu sugiro vocês assistirem, é o vídeo onde eu ensino vocês a observarem os sinais que o bebê dá, de que ele tá no ponto ideal pra dormir. Clique nesse vídeo pra assistir. Outro vídeo é o vídeo da técnica do ninho. Ajuda demais também, é um ninho que você monta dentro do berço do bebê. Que nesse início ele é muito importante pra fazer o bebê dormir. Tem um outro vídeo maravilhoso, que dá dica justamente pra recém-nascidos dormir. Esse vídeo tá incrível, super completo. Assista. Então, dê uma olhada que vai ajudar bastante vocês nesses três primeiros meses. Gente, outra dica. Final da tarde, decolo. Muito colo. Muito, 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 muito colo. O que que acontece? Final da tarde, o bebê tende a ter crises homéricas de choro. Muitos bebês choram porque tem cólica, porque é exatamente a hora, né, da cólica do bebê. Cinco, seis, sete da noite. Nos três primeiros meses o bebê tem muita cólica. E outros bebês, eles choram muito porque é o momento realmente, assim, que o sol tá baixando, que eles estão entrando naquela hora do cansaço mesmo, né. Porque tem toda a questão do hormônio. Conforme o sol vai diminuindo, tem o hormônio do sono que vai, né, aumentando no corpo do bebê. E aí vai dando aquele cansaço que ele realmente precisa dormir. Mas ele ainda não sabe dormir, ele não sabe relaxar pra dormir. Daí ele briga com o sono, daí ele chora, é que ele chororou no fim da tarde. Então no fim da tarde, minha dica, dê muito colo pro bebê. Faça um charutinho com o bebê. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino vocês a fazerem um charutinho. Clique pra ver. Utilize a técnica do xiii. Clica aqui. Assista o vídeo onde eu falo da técnica do xiii. Também ajuda. Cliquem também pra assistir um outro vídeo, que é o vídeo onde eu explico e falo sobre a teoria da esterogestação, que é muito importante pros três primeiros meses. Então assistam esses três vídeos que vão ajudar muito na hora do chororô do fim do dia. E não esquecendo de dar muito colo nesse horário. Gente, outra dica. Aceite todo o tipo de ajuda que você puder receber neste período. Quando eu era mãe do Léo, que eu era mãe de primeira viagem, eu não queria muita ajuda não. Não, porque eu sou autossuficiente, porque eu que tenho que cuidar do meu filho, porque só posso ser eu, porque ninguém faz melhor do que eu. Gente, foi a maior bobagem que eu... Que já passou pela minha cabeça ao longo de toda a minha vida, tá? Meus 40 anos de vida. Eu acho que a gente tem que, nos primeiros seis meses de vida, aceitar toda a ajuda possível. Sua sogra tá na sua casa e oferece pra dar colo pro bebê enquanto ele tá chorando. Não fica pensando... Ai, porque ela acha que eu não sei cuidar, ela vai tirar o bebê de mim, ela acha que ela sabe acalmar o bebê melhor que eu. Não pensa dessa forma. Pensa da seguinte forma. Poxa, ela tá vendo que eu tô exausta, ela tá vendo que eu tô cansada, ela tá querendo me dar uma mão. Eu vou entregar o bebê pra ela. E eu vou tomar banho quente, eu vou relaxar. Ou se você tem uma funcionária da casa que te ajuda com a limpeza, entregue um pouco o bebê pra ela, pra ela te ajudar e você poder, né, relaxar e fazer suas coisas. O pai, gente, o pai, o pai não ajuda. O pai é pai. O pai faz as mesmas coisas que você. Muitas vezes, os pais, eles não estão mais presentes nos cuidados porque a mãe, ela é tão possessiva com o bebê, que ela não libera o bebê pra ser cuidado por outra pessoa, nem pelo pai. Inclusive, chamo vocês também pra assistirem um vídeo aqui, onde eu falo sobre o ciúme excessivo, né, do bebê. Um vídeo que tá muito legal, que foi sugestão de uma seguidora. Então, assim, gente, nesse início, aceite toda e qualquer ajuda, porque ela é importante pra você. Seu filho não vai deixar de te amar porque você entregou ele 15 minutinhos pra outra pessoa. Ai, mas eu entreguei e ele começou a chorar desesperada porque ele quer ficar comigo. Às vezes não, ele tá chorando por outro motivo, tá bom? Relaxe, filho ama a gente e quanto melhor a gente tiver, melhor o bebê vai estar. Outra dica, gente, é tenha um bálser ou um bebê conforto pra você colocar o seu bebê de vez em quando e conseguir ter uns minutinhos de calma. Gente, nesse início aí de vida do bebê, ele gosta bastante de ficar numa posição mais apertadinho, mais tipo dentro do útero mesmo, todo, né, todo pequenininho, assim. Ele não gosta de ficar espalhado. Por quê? Porque dentro do útero ele não tava assim. Ele tava acostumado a ficar todo juntinho. Então, minha dica, você utilizar um bálser, onde o bebê, quando você posiciona ele, ele fica, assim, mais aconchegadinho, né, mais fechadinho. Ou o próprio bebê conforto, você deixa ele mais fechadinho, porque é uma posição que pra ele é mais confortável do que aquela posição reta da cama. Então, às vezes, você tá muito cansada, né, de ficar com o bebê no colo e ele só fica calminho no colo e você bota no berço e ele chora. Às vezes, é porque ele não quer o berço. Ele não quer aquela estrutura reta, aquela estrutura onde ele fica totalmente na horizontal. Ele quer ficar numa estrutura onde ele fica mais aconchegadinho. Então, uma boa opção é o bálser ou o bebê conforto. Mais uma dica super útil nesse período é utilizar a técnica do ninho. Já falei da técnica do ninho aqui nesse vídeo. Convido vocês de novo a assistirem o vídeo da técnica do ninho. O que é a técnica do ninho? A gente faz um ninhozinho dentro do berço do bebê pra ele ficar mais aconchegadinho, porque tem tudo a ver com essa última dica que eu dei. O bebê saiu de dentro do útero da mãe, todo, né, apertadinho ele tava lá dentro. Aí ele vem aqui pra fora, ele vai pro aquele berço, ele fica todo aberto, todo solto. Ele se sente solto, gente. Ele fica perdido, ele não tá acostumado. Então, com a técnica do ninho, ele se sente mais confortável e isso pode te ajudar bastante. Ah, e gente, outra dica super importante para os três primeiros meses de vida é aprenda a cuidar das cólicas. Muitos bebês têm muita cólica nos três primeiros meses de vida. Na verdade, a grande maioria, né, tem cólica, que é aquele chororô do fim do dia, que o bebê se aperta, se espreme, solta alguns gases, tem muita dor. Então, nesse momento, você tem que aprender a cuidar da cólica. E se aprender a cuidar, ele inclui o quê? Ele inclui você ficar calma, né, não ficar irritada, porque quanto mais irritada, mais o bebê sentir que você tá tensa, mais ele vai chorar. O bebê é muito ligado à mãe, né, nesses três primeiros meses. Então, o que você sente acaba, de certa forma, passando pra ele. Então, tente se acalmar. A outra dica é fazer movimentos, né, fazer, colocar bolsinha de água quente, dar colo, enfim. Tem vídeos completíssimos aqui no canal, onde eu ensino vocês a lidarem com a cólica. Mas essa é, com certeza, uma dica que vai salvar a sua vida nos três primeiros meses de vida do bebê, que é aprender a lidar com a cólica do bebê. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Quem chegou até aqui é porque realmente gostou do conteúdo, porque esse vídeo tá bem grandão. Então, se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, dá uma ajuda aí, gente. Por favor, ajuda o canal a crescer. A gente tá quase batendo 500 mil inscritos e seria bem importante a sua ajuda pra eu chegar nesse número, tá bom? Então, pra você me ajudar é deixando o like, compartilhando, comentando aqui, dizendo que você gosta do canal. Grande beijo!